Hoje nós vamos estar mostrando para vocês como ligar um Sonoff Mini com interruptor que é acionado aqui pelo controle remoto a um refletor com tensão em 127 volts. Só lembrando que nós temos vídeos no canal onde nós mostramos passo a passo tanto a ligação do Sonoff Mini como a ligação do interruptor usando aí seus esquemas de ligação que vem acompanhando o manual. Então, nesse exemplo aqui, como a ligação vai ser feita com tensão em 127 volts, nós já posicionamos aqui a fase da rede, fio amarelo e o neutro fio azul em tensão de 127 volts. Agora, para a gente já dar início nessa ligação com o disjuntor do circuito desligado, primeiro nós vamos ligar o interruptor que é acionado pelo controle remoto. Então, para isso, nós vamos pegar o neutro da rede, sendo o fio azul. Então, o fio azul da rede nós vamos ligar direto nesse fio preto aqui do interruptor que é acionado pelo controle remoto. Já a fase fio amarelo também da rede, nós vamos ligar direto no fio vermelho aqui do mesmo interruptor que é acionado pelo controle remoto. Nesse exemplo aqui, nós estamos seguindo o esquema de ligação que vem no próprio corpo do interruptor. Então, já vamos fazer essa ligação. Vamos estar mostrando isso aí para vocês na prática. Então, aqui nós pegamos o neutro da rede, fio azul, e ligamos direto nesse fio preto aqui do interruptor. Já a fase também da rede, nós ligamos direto no fio vermelho do interruptor, do mesmo interruptor que é acionado pelo controle remoto. Feito isso agora, nós vamos pegar o outro fio preto aqui do mesmo interruptor. Então, esse fio preto nós vamos levar até o refletor, aonde nós vamos ligar direto a um dos fios do refletor, como vocês podem ver aqui. Então, já vamos fazer essa ligação. Vamos estar mostrando isso aí para vocês na prática também. Aqui nós já fizemos essa ligação também. Pegamos o outro fio preto do interruptor, levamos até o refletor e ligamos direto a um dos fios aqui do mesmo refletor. Feita essa ligação, vamos agora pegar o fio amarelo aqui da saída do interruptor. Como eu disse para vocês, aqui nós estamos seguindo o esquema de ligação que vem no próprio corpo do mesmo interruptor. Então, nós vamos pegar esse fio amarelo da saída do interruptor e ligar direto no outro fio aqui do refletor. Já vamos fazer essa ligação. Vamos estar mostrando isso aí para vocês na prática. Então, aqui nós pegamos o fio amarelo da saída do interruptor que é acionado pelo controle remoto e ligamos direto no outro fio do refletor. Percebe que no interruptor sobrou aqui esse fio branco que serve para a gente acionar uma outra carga. Como a gente vai ligar apenas o refletor, então, nós não vamos usar esse fio. Já esse outro fio aqui, fino, branco, sobrando, ele é a antena do interruptor que recebe o sinal do controle remoto. Agora, nós vamos já dar início na ligação do Sonoff Mini. Para isso, nós vamos pegar o neutro da rede, mesmo neutro fio azul que foi ligado aqui a um dos fios pretos do interruptor. Então, esse fio neutro, nós vamos ligar direto no primeiro borne do Sonoff Mini indicado como NIN. Depois, nós vamos pegar a fase também da rede que foi ligada no fio vermelho do interruptor e ligar direto no terceiro borne do Sonoff Mini indicado aqui como LIN. Já vamos fazer essa ligação. Vamos estar mostrando isso aí para vocês na prática. Então, aqui nós pegamos o neutro da rede que foi ligado a um dos fios pretos do interruptor e ligamos direto no primeiro borne do Sonoff Mini indicado como NIN. Feita a ligação do neutro no primeiro borne do Sonoff Mini indicado como NIN, depois nós pegamos a fase da mesma rede que foi ligada no fio vermelho do interruptor e ligamos direto no terceiro borne do mesmo Sonoff Mini indicado como LIN. Agora, do segundo borne do mesmo Sonoff Mini indicado também como NIN, nós vamos sair com o fio e ligar esse fio direto nesse fio preto aqui do interruptor onde nós já temos um fio ligado, sendo o fio que foi ligado direto a um dos fios do refletor. Já vamos fazer essa ligação. Vamos estar mostrando isso aí para vocês na prática. Então, aqui do segundo borne do Sonoff Mini indicado também como NIN, nós saímos com o fio e ligamos esse mesmo fio direto ao fio preto do interruptor, sendo aí o mesmo fio que foi ligado direto a um dos fios do refletor. Como vocês podem ver aqui, feita essa ligação, agora nós vamos sair com o fio do quarto borne do Sonoff Mini que vem indicado aqui como L-Olt. Então, esse fio que vai sair do quarto borne do Sonoff Mini, nós vamos ligar ele direto no fio amarelo aqui do interruptor, que já foi ligado direto a um dos fios, ao outro fio aqui do refletor. Já vamos fazer essa ligação. Vamos estar mostrando isso aí para vocês na prática. Então, aqui nós já fizemos essa ligação também do quarto borne do Sonoff Mini, indicado como L-Olt. Nós saímos com o fio e ligamos direto no fio amarelo do interruptor. Percebe que esse mesmo fio amarelo, ele já foi ligado ao outro fio aqui de ligação do refletor. Vamos agora já isolar esses fios com fita isolante, depois ligar o disjuntor do circuito para a gente já testar essa ligação na prática. Então, aqui nós já isolamos os fios com fita isolante e ligamos também o disjuntor do circuito. Feito isso agora, percebe que pressionando um dos botões do controle remoto, nós ligamos, pressionando novamente o mesmo botão, desligamos o refletor pelo controle remoto. Com essa ligação que a gente fez, nós podemos ligar e desligar o refletor pelo controle remoto, ou podemos ligar e desligar o mesmo refletor através do celular, usando o aplicativo do Sonoff Mini. É mais um vídeo rápido, mais um vídeo simples. Eu espero ter ajudado vocês. Lembrando que nós temos mais vídeos no canal, onde nós mostramos mais ligações, mais automações, usando o interruptor, que é acionado pelo controle remoto, mais o Sonoff Mini. Curta, compartilhe, deixe seu like, se inscreva também no canal para você que ainda não é inscrito. que não é inscrito. E aí